Fala galera, mestre do acabamento na área pra te passar 5 dicas sobre repintura O que eu considero repintura? Repintura pra mim é isso aqui É uma parede que já foi pintada e você precisa repintar ou pintar de novo Isso pra mim é uma repintura Só que existem várias formas de tinta, vários acabamentos e vários aspectos Então não é tão simples Uma repintura não é chegar aqui e aplicar tinta aqui por cima E tem muita gente que tem dor de cabeça, tem dificuldades, arruma problemas por conta de não saber como fazer uma boa repintura São 5 dicas, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora lá Galera, olha só, a gente tá aqui de fundo com uma parede pintada de fosco E é isso que eu quero mostrar pra vocês Aqui você tem uma parede com duas situações diferentes Aqui é uma tinta fosca, em ótimo estado Se eu fosse repintar isso aqui, o que eu teria que fazer? Aplicar tinta por cima Só que quando você pega um plano e você joga pra cá Você tem a mesma parede com uma superfície totalmente degradada Então é isso que eu quero passar pra vocês nesse vídeo Como se fazer uma repintura em vários tipos de acabamento e de situações Então vamos lá, vamos primeiro no mais fácil Como eu repinto uma parede fosca em bom estado? Taca a tinta por cima Fácil, isso é simples Se eu cheguei numa casa, a parede tá pintada de fosco, tá bem pintada, não tem nenhum problema, não tá descascando Eu passo a mão, não sai nada na mão Cara, não tem problema nenhum Você vai pegar outra tinta e aplicar por cima e acabou o serviço Beleza? Então, essa é muito simples Agora, se você vai fazer uma repintura e a parede tá desse estado aqui Ela tá calcinada, né? Você vê, ó, ela tá descascando Olha só Tá descascando, tá calcinada, tá esfarelando Você passa a mão, a mão sai branca O que você precisa fazer? Aí você precisa fazer um trabalho mais especial Por quê? Nesse caso aqui, a superfície degradou por algum motivo Então, o que você tem que fazer? Raspar tudo, aplicar um fundo preparador E aí sim você faz a repintura Beleza? Então, sempre se atente nesse quesito aí Quando a parede tá nesse estado Raspa, fundo preparador Nunca use selador pra esse tipo de repintura Pra esse tipo de trabalho Até porque selador só se usa no reboco cru Curado e novo E sem esfarelar Fundo preparador E aí sim, você aplica a tinta Ah, Felipe, e se descascar? Aí você vai fundo preparador Massa Fundo preparador em cima da massa Tinta Beleza? Agora, como fazer uma repintura Repintura em tinta que tem brilho Uma tinta acetinada Ou uma tinta semibrilho Vamos lá dentro que eu vou mostrar pra vocês isso Agora a gente tá aqui na parte de dentro A gente vê Essa parede aqui Ela é acetinada Então ela tem um leve brilho Se fosse semibrilho Seria a mesma coisa Como eu fazer uma repintura Em cima de uma parede semibrilho Ou acetinada Aqui já é um pouco mais complexo Por quê? A tinta acetinada de semibrilho Ela cria um filme Então é mais difícil de você ter aderência na tinta Que vai entrar em cima Então o que você faz? Lixa Nessa parede você teria que lixar ela Lixa tudo E aí sim você entra com a tinta Claro, você não vai lixar com uma lixa 36 Pra danificar a parede É pra tirar um pouco o brilho E criar porosidade Então você vai lixar aqui Com uma lixa 150 Pra só arranhar E aí você entra com a tinta por cima Poderia entrar com uma tinta fosca? Poderia Lixando Entrou com a tinta fosca Resolveu o problema Acetinada e semibrilho É a mesma coisa Se quiser repintar com uma acetinada Ou uma semibrilho Mesma coisa Lixa Só que Tem um detalhe importante Que eu vou passar no final do vídeo Que é um produto coringa Que você pode aplicar Pra resolver todos os problemas de repintura Você só precisa aplicar ele antes Que aí você tem um aparelho 100% nova Pra fazer qualquer tipo de repintura Sem problema Outra dica importante Como fazer repintura com esmalte Aí é o seguinte Se você prestar atenção nessa porta aqui O esmalte ele cria uma película Tá vendo? Ele fica grosso Aqui ele tá até descascando O esmalte ele tem uma cobertura mais grossa Então na minha opinião Pra você fazer um trabalho de excelência Você teria que retirar o esmalte Pra sim aplicar de novo Até porque Se a porta Pode ser de ferro ou de madeira Ela já estiver rentinha Ela já estiver fechando Quase encostando no portal Se você aplica mais uma camada de esmalte É onde começa a arrastar E aí danifica a pintura Que ela engrossa mais um pouco Então na minha visão Repintura com esmalte O mais legal O mais certo E o mais bonito Que vai te dar um acabamento melhor É retirar Beleza Eu não quero retirar Eu quero pintar por cima Mesma coisa Tem que correr uma lixa Você precisa correr uma lixa E aí depois você entra com esmalte por cima Muita gente me pergunta o seguinte Eu posso aplicar esmalte base água Em cima do base solvente? Pode Pode Por que? O base solvente Vamos supor que isso aqui seja base solvente Ele já está seco Aqui ele não reage mais Então a partir do momento que você lixou Pra criar porosidade Você entra com esmalte base água por cima Sem problema nenhum O contrário Que às vezes pode te trazer problema Por que? Aqui está o esmalte base água Você está entrando com esmalte a base de solvente Então você está entrando com um solvente em cima da tinta que já está aqui Então dependendo da qualidade e da força do teu esmalte Ele pode acabar danificando por baixo Dando bolha, dando reação química Então o contrário você tem que tomar um pouco de cuidado Então você aplicando um fundo antes do esmalte base solvente Resolve esse problema Então Ideal seria lixar Entrar com o primer Pra preparar bem preparado e não ter problema E depois entrar com outro esmalte Beleza? Então essa é a forma de repintura com esmalte E repintura em área externa Mesmo a tinta estando boa O que eu preciso fazer? Bom, agora a gente está aqui numa área externa Pensa nessa pintura aqui Aqui é uma pintura que a gente fez há pouco tempo Tem um ano Então ela está em perfeito estado ainda Mas vamos supor que você vá fazer uma repintura Que já está aqui há 5, 6 anos Mesmo a tinta estando em perfeito estado Como ela está aqui E provavelmente daqui a 5 anos ela vai continuar nesse estado aqui É importante você fazer uma boa lavagem Por quê? Porque em 5 anos ela pegou muita poeira E isso é um problema sério Pra dar bolha, pra descascar, pra desplacar a tinta Porque o cara chega Pô, está ótima a pintura Está em perfeito estado É só eu jogar a tinta por cima Só que essa parede está com muita poeira Porque ficou esse tempo todo exposta A poeira, a sol, a chuva Então ela degrada sem parecer E aí se você não faz essa lavagem Você joga a tinta em cima da poeira Então não pode Lava jato pra tirar a poeira E aí sim você entra com a pintura por cima Depois de limpa Agora eu vou falar pra vocês Sobre aquele produto Coringa Que eu falei Que você pode aplicar ele antes E você vai ter uma superfície nova Pra aplicar ou fazer a sua repintura Bom, o produto Coringa É o fundo branco fosco A base de solvente Por que isso? Quando você vai fazer uma repintura Às vezes você não tem noção De quantas demãos de tinta tem naquela parede Você não sabe Quem foi o profissional que fez A forma que foi feita Se ela apresenta alguma patologia Você não tem essa noção Você vai aplicar a tinta E vai ver a reação depois Quando você entra com fundo branco fosco Base de solvente Você isola tudo que está embaixo E começa a trabalhar numa superfície nova Tanto fosco Como semibrilho Como acetinado Como pintura externa Se você aplica esse produto Você pode trabalhar com total segurança Em cima dele Aplicando produto base d'água Tinta acrílica PVA Sem problema nenhum Em cima de uma superfície Praticamente nova Isolada Então você começa a trabalhar do zero Quando você aplica o esmalte Ou esmalte Branco fosco base solvente Ou o fundo branco fosco base solvente Por que branco fosco? Primeiro que o branco é uma cor neutra E segundo que o fosco vai te dar porosidade Para você trabalhar por cima E por que a base de solvente? Justamente porque o solvente faz esse trabalho de isolamento Tanto na tinta acrílica Quanto no esmalte também Em porta de ferro e de madeira Então esse é um produto coringa Que você pode usar Não vai ter problema nenhum E se na repintura O cliente quiser emassar a parede Aí é uma outra situação Que você também pode usar O fundo branco fosco base solvente Para começar a emassar Muita gente aplica A massa corrida em cima da tinta fosca Ou em cima da tinta acetinado semibrilha E da bolha Por que? Justamente porque não tem uma boa aderência na superfície Quando você aplica O fundo branco fosco base solvente Você cria uma barreira Como ele é fosco Ele dá aderência para a massa E ele não dá reação química Por conta do solvente Que isolou o que está embaixo Entendeu? Então toda repintura Emassar por cima de tinta Se você aplicar esse produto Você resolve o seu problema E tem um trabalho seguro Aí um macetinho, uma dica Na questão de emassar Se você aplica o fundo branco fosco base solvente E a primeira demão você entra com a massa acrílica Aí mata de vez Entrou com a primeira demão de massa acrílica Duas demãos de massa corrida Resolveu E nunca dê rapada de massa Mesmo sendo repintura Ah, minha tinta está com casca de laranja Eu vou só dar uma demão fininha de massa Para tirar aquele aspecto casca de laranja E depois eu vou pintar Você vai ter problema Porque a massa corrida Ela precisa de uma milimetragem mínima Para ter a resistência Quando você só rapa a massa Quando você joga tinta por cima Daquela rapada de massa A massa corrida mingua e dá bolha Então por isso que às vezes Você faz uma repintura e tem bolha quando pinta Porque a massa corrida Ela precisa ter uma resistência Mínima de milimetragem Para quando você jogar a tinta Aquela tinta não conseguir umedecer a massa E não te dar patologia Beleza? Então foram cinco dicas Na verdade foi mais de cinco dicas De como você fazer uma repintura Sem ter dor de cabeça Então espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhe esse vídeo Para todos os pintores E para quem faz em casa O trabalho de pintura Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho